Assista esse vídeo até o final, pois o que eu vou te falar aqui hoje você não encontra em lugar nenhum na internet Por que eu estou te falando isso? Antes de eu gravar esse vídeo eu fiz uma pesquisa detalhada e minuciosa e não achei ninguém Falando o que eu tenho para te falar a respeito do Play Milionário Então é muito importante que você preste atenção nesse vídeo Até porque eu tenho um grande alerta para te fazer E você vai me agradecer por isso Primeiramente nós vamos entender o que é o Play Milionário Basicamente você vai ganhar dinheiro assistindo vídeos, assistindo anúncios Só que o diferencial do Play Milionário é que ele paga um pouco a mais que os outros aplicativos, que os outros métodos Ele paga um pouco a mais e ele não tem tantas inconsistências Eu confesso para vocês que eu já participei de muitos métodos de como ganhar dinheiro assistindo vídeos Play premiado, renda com vídeos, ganhar dinheiro com o TikTok, ganhar dinheiro no Kuai Mas eu confesso para vocês que eu tive muitas decepções Por exemplo, teve um mês que juntando todos esses aí eu fiz R$2.400 Mas na hora de sacar, estou esperando o dinheiro cair na minha conta até hoje Então certo dia eu estava pesquisando formas de ganhar dinheiro assistindo vídeos que realmente dessem certo E eu encontrei o Play Milionário Confesso para vocês que eu fiquei com um pouquinho de pé atrás Mas aí foi onde eu decidi apostar todas as minhas fichas E olha, hoje é um dia muito feliz Nesse exato momento, faz uns 10 minutinhos Acabou de cair o meu primeiro pagamento ali de R$1.280 R$1.288 com o Play Milionário E hoje eu estou muito feliz, eu decidi gravar esse vídeo para ajudar outras pessoas Como eu queria ter assistido um vídeo desses quando eu comecei Para te ajudar, eu vou deixar aqui abaixo no primeiro link da descrição O site que eu me inscrevi no Play Milionário para você se inscrever também E assim, as considerações finais é que de fato ele não vai te deixar milionário Mas o que eu posso te dizer com toda certeza É que ele vai conseguir te pagar ali R$2.000, R$3.000, até R$5.000 por mês Isso ajuda na sua renda? Na minha renda ajuda bastante Inclusive essa se tornou a minha renda principal Então assim, eu quero te ajudar O meu objetivo com esse vídeo é passar a minha experiência para você Eu simplesmente liguei a câmera frontal do meu celular E eu estou falando para você a minha experiência com o Play Milionário Eu já tentei muitos métodos Como eu já falei TikTok Enfim, muitos métodos que não deram certo O único que funcionou para mim foi o Play Milionário E vai funcionar para você também Já funcionou para inúmeras pessoas Então era isso, eu espero ter te ajudado Qualquer dúvida que você tiver Você pode deixar nos comentários que eu vou procurar responder todo mundo Então era isso, um forte abraço e até mais Tchau Obrigado.